O que são as ciências humanas? Quais seus impactos no mundo? Elas nos fazem refletir sobre nossa sociedade, de que forma? Entender as ciências humanas é encarar a complexidade do mundo, as contradições da sociedade e a singularidade do pensar sobre a própria existência. São tarefas árduas que exigem um despreendimento da própria identidade, o desenvolvimento da capacidade crítica sobre as relações de poder e, ainda, o interesse maior pela dúvida do que por aquilo que se apresenta como verdade. As diferentes áreas das ciências são complementares uma à outra e oferecem caminhos para pensar sobre problemas diferentes em perspectivas próprias. Mas essas consolidadas divisões científicas nem sempre foram assim tão separadas. Na Grécia Antiga, foram plantados os primeiros embriões do fazer científico. Matemática, filosofia e ginástica caminhavam juntas para o desenvolvimento humano e compreensão da natureza. Entre os séculos VII e XI, outras iniciativas de espaços educacionais ocorreram em diferentes partes do globo, a maioria delas ligadas à igreja. Eram as primeiras universidades em plena Idade Média. A partir de pensadores como Descartes e o movimento iluminista, a formação educacional e científica passa a ganhar maior formalismo e liberdade. Mas foi só em 1810, com a fundação da Universidade de Berlim, que nasceu a base de toda a ciência moderna. Aqui, a ciência obedeceria suas próprias regras e a instituição científica seria viva e em processo de constante renovação a partir do seu próprio fazer científico. No Brasil, a estrutura e o papel da universidade tem como marco uma lei de 1931. Nessa norma, a universidade deveria elevar o nível da cultura geral e estimular a investigação científica, gerando o aperfeiçoamento da humanidade. Para isso, deveria ter como atuação pelo menos três áreas entre faculdade de medicina, escola de engenharia, faculdade de direito e faculdade de educação, ciências e letras. As últimas compondo, então, a base das ciências humanas. Da ciência, não a ciência experimental, a ciência aplicada, mas da ciência enquanto princípio, da filosofia, da arte, da comunicação, essa é a base das humanidades. E do direito, que vamos dizer, o direito é o lado, o nosso braço operacional mais prático e depois a formação de professores. Então, essa é a origem da área. A universidade, nessa concepção moderna, passa então a ter divisões claras de áreas do saber. Isso também porque a quantidade de conhecimento disponível já não permitia mais uma formação que transpassasse todas as áreas, como na Idade Média. Apesar desse modo de estudos em que o aluno tende a focar apenas nas disciplinas que envolvem sua formação, o caráter do pensar crítico das ciências humanas faz com que ela esteja presente em todas as formações em nível superior, mesmo que com uma carga reduzida. Ou seja, é possível formar alguém nas humanidades, apenas nas humanidades, mas não é possível formar na área de saúde, de engenharia, sem um suporte, mesmo que pequeno, nas humanidades. Porque é onde a gente vai formar aquilo que hoje é muito debatido, tem uma disputa aí de narrativas, o pensamento crítico, porque o papel do conhecimento é o papel de duvidar de uma verdade, de colocar essa dúvida em xeque, de utilizar metodologias quantitativas e qualitativas muito bem definidas, e depois, inclusive, que seja submetida aos pares, e que isso daí é a base da ciência. Pertencem ao campo das ciências humanas áreas que têm dentro de seus objetos de estudos a própria humanidade. Para que servem as ciências humanas? Elas nos ensinam a pensar, nos ensinam a falar, nos ensinam a ler e escrever, vamos dizer assim. Então, falar, ler e escrever, não só registros, vamos dizer assim, escritos, mas também formas não discursivas. Olhar, por exemplo, para o mundo ao nosso redor e formar uma opinião sobre isso. Olhar para uma instituição, voltando de novo como faz Foucault, por exemplo, com a prisão, e ver que a instituição tem um discurso também, e assim por diante. Ou seja, as ciências humanas, de certo modo, elas nos ensinam a ler o mundo. Nos ensinam a arte da reflexão, a arte da reflexão a partir de parâmetros lógicos, a partir de parâmetros, vamos dizer assim, de encadeamento de ideias. Ela tem que desnaturalizar as relações entre os homens, dos homens com a natureza. Eu diria assim, esse é o nosso grande desafio, seja na política, seja na filosofia, seja na educação, na própria arte, na própria comunicação. Se o papel do conhecimento é dar autonomia para a pessoa, fazer com que ela possa viver livre, exercer um ofício, desenvolver a si mesmo e ao ambiente em que vive, as ciências humanas constroem formas de olhar para este mundo, estruturando análises críticas. Quando nós falamos que as ciências humanas permitem esse olhar sobre o ambiente que nós vivemos, aquilo que no mundo grego foi chamado de polis, ela nos permite, por exemplo, pensar o que é democracia, que tipo de democracia nós queremos, que tipo de modo de convivência entre pessoas nós queremos e assim por diante. Eu acho que esse talvez seja um fator importante das ciências humanas e que não pode ser delegado para um segundo plano, não pode ser deixado no segundo plano, porque de fato essa é a pergunta essencial. Isto é, o que nos torna felizes? O que nos torna bem? Isto é, se a felicidade interessa que ela seja para todos ou só para alguns? Quer dizer, isso precisa ser tema de reflexão de uma sociedade que se pretende saudável, e não apenas construtora de pontes, viadutos e coisas que não vão servir para ninguém depois, ou só para alguns que têm muito dinheiro e podem pagar por isso. Por exemplo, até mesmo recursos da área de saúde hoje e esse debate sobre as pessoas poderem comprar vacina, se ela tem dinheiro afinal e assim por diante. Eu acho que essas são questões implícitas e essenciais que tem que passar pela área de humanas. Mas ao desenvolver métodos de análise e levantamentos de dados que colocam em perspectiva a sociedade em que vivemos e as suas contradições, as ciências humanas geram também desconforto. Mas especialmente no Brasil, ela vive esse tipo de ataque, por quê? Porque o tipo de reflexão que as ciências humanas produzem não é interessante para quem está no poder hoje, nem estou só falando do poder em Brasília, mas para quem está bem instalado em termos de ganhos nesse país hoje. Eu me lembro de um evento que estava sendo organizado numa cidade na Alemanha, sobre um campo de concentração que existiu naquela cidade, e de empresas da cidade que forneciam fornos crematórios para o campo de concentração. Fornecer significa ir lá, instalar, testar, né? E que hoje estavam muito bem essas empresas, e que as pessoas estavam debatendo exatamente isso. Quer dizer, uma sociedade que toma a sua memória e faz um debate ético sobre essa memória. Então veja, isso é promovido no universo das ciências humanas. Esse tipo de debate no Brasil está absolutamente impedido, porque nós temos um discurso que diz, não, essa violência não aconteceu. Essa memória do passado é uma coisa que não deve existir. Ao invés de você trabalhar uma memória, você trabalha uma negação do passado. As ciências humanas, elas tendem a reconstruir esse passado. Eu diria que não há interesse em reconstruir esse passado. Se, por um lado, a relativização da história e de outros elementos que pertencem aos estudos das ciências humanas sempre foram recorrentes, hoje, a circulação de conteúdo em redes sociais tem trazido novos enfrentamentos para os cientistas de todas as áreas. Até a Terra hoje está sendo discutida. Nós aprendemos que a Terra gira em torno do Sol há 400 anos, porque entrou uma pauta de valores. E a entrada da pauta de valores é uma questão muito séria, porque, assim, se quem primeiro apanha as ciências humanas, mas as ciências humanas também já aprendeu a lidar com isso. Outras áreas, por exemplo, você imaginaria que a epidemiologia seria questionada algum dia? Ou seja, todo um, vamos dizer, um protocolo científico que se construiu todo o conhecimento na área da saúde? Eu posso entrar no meu WhatsApp e questionar e produzir uma frase bacana, se eu souber escrever, e isso daí viralizar e vai virar uma outra verdade, que eu inventei às quatro e meia da tarde de uma segunda-feira, depois de conversar com você. O especialista que, ao longo de 200 anos, foi sendo construído no sentido do detentor do conhecimento, hoje ele é questionado. Quem é que vai explicar isso? As humanas, porque as humanas é a área do conhecimento que tem condição de olhar para isso como mais um fenômeno social. Esse é um fenômeno social, como foi a escravidão. Esse é um fenômeno social, como foi a mulher não poder votar. Como foi a criança ser propriedade dos pais. Até hoje tem pai que age assim, né? Veja, então, essas verdades foram, nós estamos com elas, ou seja, essa tensão entre essas posições, diferente de outras áreas, é a base do nosso métier, é o nosso dia a dia. Uma situação cultural que traz a importância da universidade como um espaço de referência para a construção do conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, a divisão de áreas e a falta de interlocução entre elas, comum na estrutura das universidades, é também um desafio para o reconhecimento das diferentes formas de se fazer ciência. E é como se a universidade fosse feita, de fato, de caixotinhos, né? E cada um fica no seu caixotinho. E não só por uma questão teórica, né? Por essa questão da especialização, mas pelo próprio formato, como nós temos hoje a pesquisa. E essas áreas, mais ou menos, elas brigam entre si por financiamento, por bolsa e assim por diante. Então, cada uma dessas áreas, ela acaba tendo, acaba afirmando a si mesma, né? Como se fosse afirmar a si mesma, o que significa também negar as outras. Quer dizer, há um jogo aqui de interesses. Então, é muito difícil você encontrar, por exemplo, projetos, ou é difícil você conseguir construir projetos multidisciplinares, transdisciplinares, interdisciplinares, né? Como se isso fosse uma espécie de ideal. Todo mundo sabe que é o ideal, que deve acontecer, etc. Mas, por exemplo, lá na frente não consegue financiamento, ou então não consegue um espaço próprio. Você se forma, por exemplo, numa área na universidade, faz mestrado numa outra e faz doutorado na outra, você não faz concurso em nenhuma depois. Eu acho que nós também temos que nos inserir de uma forma transversal com as outras áreas. Ou seja, uma produção na área de saúde, uma produção na área das engenharias, nós temos que discutir, por exemplo, é papel das humanas discutir a função social desse conhecimento. Eu acho que essa é a nossa obrigação. Na hiperespecialização da ciência, às vezes, falta uma cola que ajude a manter o olhar atento às questões da humanidade, aos contextos do que se pesquisa e seus impactos sobre o modo em que vivemos. Uma cola que poderia muito bem ser chamada de ciências humanas. O conhecimento, ele é único. A gente partilhou, separou em especialidades que têm uma vantagem que faz você fazer um conhecimento mais profundo de um determinado assunto. Mas se você não voltar para essa conversa, nós vamos ter o quê? Um monte de especialistas, um de costa para o outro. E o problema social, que ele não obedece à especialidade, ele é geral, ele é generalista, ele exige várias dimensões de análise, ele não consegue ser resolvido. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto